Olá pessoas, eu sou a Rágua Eu sou o Gabriel E você querendo né Esse nosso vídeo é o Gabriel Então galera, como vocês sabem, cara Toda semana vai ter, eu falei que ia trazer duas vezes na semana Mas não tá dando conta, duas vezes na semana Tente não rir, qual o vídeo que assistiremos hoje Minha chachatinha de mel Tente não rir Bagaceira Traiçoeira Lágrimas de crocodilo Vamos lá Para o Sr. Carlinhos, link na descrição do vídeo Beleza? Tente não rir ou não tente não rir Que vai rir? Vamos tentar não rir Tchau Você já carregou muita lenha no jumento? Carreguei muito E quantas varas você levava? Já tá igual Tu é dodo Toda fila sempre tem uma pessoa que fica no final Como é que o senhor se sente sendo o último da fila? O último O senhor tá aqui desde que horas? Da hora que eu cheguei Mini desgraçado do cão Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Só é quando eu cheguei Só anunciado ali na zona 9 com 5,6 Chatinho Aí olha aquele velho babalui só esperando o malandro levar Peraí! 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 Mãe aqui tá todo mundo daí quietinho aí Eu uso a minha velocidade Ele é chamado de flash Caralho Tem de macerorera, branco, capi turi. É o corte do Piquet Blades, meu irmão. É, eu tenho 20 processos por roubo, arrombamento, casa e lanchonete, padaria, lanrar, salão de cabelo e oficina. Não roubo pra ser bonito, nem roubo pra enricar, nem roubo pra comprar casa, nem roubo pra advogado. Roubo pra comprar crédito, comprar completo, cigarro, débito e esquema. Vagabundo é desse jeito aí, sai pra se mostrar, valeu que é bom nesse vídeo. Sou um gordinho palmequense, vote consciente, vote 33-333, Osasco, Morro do Socorro. Quem é o senhor? Doutor Clint Hoxstabon. Como você entrou na minha casa? A menininha das drogas me deixou entrar. Não sou menininha das drogas. Aí, eu vou te deitar na porrada. E qual é, companheira? Vou quebrar essa porra toda aqui. Deita aí, fica tranquila. Não tem polícia aqui, não tem o cara. Vou deitar na porrada aqui dentro. Os meus chifres novos, 100% naturais de fábrica. Essa obra é enorme, né? Tipo, os meus chifres novos. Os meus chifres são enorme. Dessa vez eu vou dizer uma coisa de grande importância, mas não tão grande quanto os meus chifres. Alcool gel. Alcool gel. Máscara, máscara. O cara nem sabe, nem sabe. Nessa... Vai caçar o que eu tô fazendo. Eu vou te dar um murro tão grande. Tu vai tapar o teu foreba com o outro pescoço. Três reais pra comer minha roça. Esse papagaio preto tá aqui na mata de manchope. E olha, esse papagaio é rápido. Canta, meu papagaio, canta. É uma forma de captar vibrações dos planetas. E transformar essas vibrações em sons pra gente ouvir. Tá ligado o Saturno, aquele planeta que tem um anel em volta dele? Se liga nos sons que são emitidos por ele. Você vai nos ensinando até o chão. Você quer se não vai nascer na casa minha. Penso o meu voto. 44, 3, 3, 3, 3. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Franto, estou cheio de fome. Desculpa os malditos assim, por estar comendo assim na tua frente. Eu sei que você vai ficar com o olho grande, vai querer comer minha comida. Você vai querer um pedaço? Quero. Vai ficar querendo porque não... Eu sei. Eu te ensinei como dizer que você é meu melhor amigo em português. Eu fiquei com o teu pai. Um monte de gente falando aí, não pode andar de escapamento aberto, que é chato, tá ligado? Que é sossego e vai morar no sítio, fi. Pra multar, primeiro eles vão ter que pegar, fi. Alguns minutos depois... Eu venho pedir desculpa sobre o barulho de escapamento de mortes. Vai, fresco, velho. Vamos ver que o resultado tá funcionando! Carma, carma! Carma, carma! Eita, p***! Não sei de nada, não sou... Mano! Peraí! Corn, peixe-frutos! Ai, Seu Vi! Lavei o carro inteiro, olha como tá limpinho. Já sequei também. Agora que eu fui abrir ele, no ar, meu vizinho parou o carro aqui. Olha onde está ali, ó. Alandre é malandre, mané é mané! eu sou óptimo spray chamando todos os autobus os humanos nos pediram para jogar pelas regras deles bom as regras acabaram de ser modificadas eu tava fazendo café da manhã aí eu tava comendo isso tudo aí quando eu tava repetindo eu quero mesmo parar na place todo dia vocês pegam eu aqui agora a placa aí ó cruz os dedos eu quero que meu trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor está dispensando o que é um miserável bairro um dia não sei quem sabe pode virando agora o que não pode isso daí ó bebê o bagulho não é para usar o álcool ele tá botando o álcool dentro do corpo oi bruta tudo bem eu não me olhei no espelho ainda hoje aqui nos radares aqui de prudente o limite de velocidade é de 60 km por hora já pelas lombadas eletrônicas o motorista não pode passar acima de 500 km por hora é um desafio pesado da acima de 2 a agulho preto não é nada e da confesso que esse vídeo deu pra segurar bacana porque tem muito repetido eu já vi muitos desses aí é até uma edição diferente e tal de um jeito diferente uma montagem diferente mas muito eles já tinham visto ali. É, dessa vez deu pra segurar. Ah, deu pra segurar exatamente por causa disso, mas eu tenho alguns novos ali que nossa, deu vontade de rir, mas já como tava travado, né? Mas foi bacana, gostei. Mas isso aí, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou desse like, se gostou muito, compartilhe com todos os meus vídeos, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, um abraço. Beijinho. Valeu.